Boa noite. Ele cumpriu seu mandato e como alcançou a idade limite estabelecida pelo sistema, pediu seu afastamento. Foi liberado. Já tem um sucessor nomeado que vai tomar posse dentro de dois meses. Ele está nesse momento como administrador apostólico, às vésperas de se transformar em arcebispo, como é que é? Arcebispo. Emérito. Emérito de Porto Alegre. Ele está aqui para nos contar que verbos tiveram prioridade no passado e quais são os verbos que ele está alinhavando para o seu futuro. É com ele, com o dom da Deus gringos, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, mas ele tem o título de cidadão de São João da Boa Vista, Casa Branca, Mojiguassu, Tapiratiba, Vargem Grande do Sul, Caconde, Santa Cruz das Palmeiras, Aguaí, só não tem de Porto Alegre. Tem de Porto Alegre, Ibiamão. O que mais? É, daqui sim. É um cidadão do mundo. Bom, ele fez o seu seminário no Seminário Menor São José de Gravataí e ele foi então para Roma, onde se formou em Filosofia, Teologia, Direito Canônico pela Universidade Gregoriana e ele foi ordenado sacerdote também em Roma. Voltou para o Brasil, aqui ele trabalhou como pároco e trabalhou também como professor. Em 2001, ele passou a ser arcebispo metropolitano de Porto Alegre, cargo que ele exerce até agora, quando está entregando para o seu sucessor. Bom, está aqui dom da Deus. Como é que está dom da Deus? Fazendo balanço positivo ou negativo? Muito positivo. Claro que a gente chega no fim, o Papa dizia assim, a gente olha para o passado com saudade, vive o presente com garra, com entusiasmo, e olha para o futuro com muita esperança. Então, a gente já vive nesse meio tempo e agora estou numa passagem, como todos os dias, é uma passagem de passado e futuro, viver o presente, o importante é viver o presente. E viver o agora, porque aí é um pouco da eternidade. São Paulo diz que o tempo presente tem um peso de eternidade, vale para sempre. O seu tempo presente tem dois meses, que é o tempo de entregar para o seu sucessor toda essa responsabilidade. O senhor está se sentindo aliviado por poder passar adiante? Sem dúvida, quer dizer, primeiro a gente não tem mais a responsabilidade. Aliás, eu passei de dois anos do prazo. Pois é. Aos 75, pedi a renúncia, entreguei o cargo e levaram dois anos para conseguir nomear o sucessor. E, claro, o caminho da providência, como é que foi lá, não se sabe exatamente. Quando eu fui a Roma, em dezembro, ano passado, eu até perguntei como é que era a sucessão, porque eu já estava fazendo um ano e quase oito meses. Então, aí o secretário da congregação para os bispos, que é o Dom Lourenço Paredisseri, que foi no seu fissólico no Brasil, ele disse, Ah, em janeiro eu vou encaminhar lá na congregação. Em janeiro o Papa renunciou para esperar a sucessão, porque quem nomeia é o Papa, é a última palavra. Toda uma tramitação de chegar até lá. Aí levou tempo, depois ele é só novo Papa, até esquentar a cadeira, levou mais um tempinho, e então veio agora, neste mês, a sucessão. O senhor pegou três Papas, o senhor como arcebispo de Porto Alegre, o João Paulo II, o Bento e agora o Francisco. Isso. Como é que o senhor sentiu essas mudanças? Porque houve uma mudança até no ritmo da igreja, nos rituais, etc. Eu, aliás, quando fui para Roma como estudante, em 55, já faz tempo. Mais Papas. É, então lá encontrei ainda Pio XII, o Papa Pio XII, que era uma sumidade, e se dizia que ele era o homem mais sábio da época. Então era um homem fora de série, né? Mais tarde ele ficou com várias interrogações, né? Com relação à sua ligação com o nazismo, etc. Mas isso foi uma campanha dos judeus contra ele, e é uma injustiça, aliás, porque o Papa Pio XII foi o que mais judeu salvou no mundo. É? Porque mais de 800 mil que foram salvos por intervenção dele. Então ele fez um trabalho esplêndido, né? E era um homem, assim, de extraordinário, porque foi um homem santo, né? Está provado isso que ele ajudou? Sim, isso está... Toda a documentação, tem vários livros, foi sobre todo esse trabalho que foi feito pelo Papa, através das congregas religiosas, ele pedindo que abrigasse os judeus, escondesse os judeus correndo riscos. Mas foi uma intervenção do Papa, que realmente... E esses grandes, os mais chegados, eles tinham uma veneração pelo Papa, os judeus. Mas tem um grupo que começou a fazer campanha contra ele, e dizendo que ele não condenou, porque era nazista, e não era, aquilo é o contrário. Eles queriam que ele se queimasse com o nazismo. E como nem os judeus fizeram protestos contra o sistema dele, porque era... Enfrentar o nazismo era difícil. Sim. Então, nisso, pegamos Pio XII. Aí depois veio de Pio XII, veio João XXIII. Uma linha totalmente diferente. A grandeza de João XXIII, como agora é de Francisco, foi de não querer imitar o outro. Porque o Papa é Papa, que é a pessoa. Isso só depende, mas na sua diferença. Então, todos os pensam, mas isso não é Papa. João XXIII era assim, foi assim, mais a colonona, quer dizer, a simplicidade dele. Em pouco tempo, ele cativou o mundo pela bondade. Outro foi pela sabedoria. Um das questões grandes ia na mesa dele, ele resolvia o Pio XII, era extraordinário. João XXIII era na bondade. E fazer surpresas. Até o seu passado dizia assim, irmão, isso que o seu Papa de passagem, com 77 anos que ele foi. Como isso aqui? Foi eleito o Papa. O senhor teve contato, o senhor chegou perto deles, o senhor conheceu como nós conhecemos, assim, com uma certa distância. Não, bastante mais perto. Primeiro porque estava em Roma. Segundo, nós conseguimos, até o tempo do Pio XII, o colégio do Pio Brasileiro, nós pedimos uma audiência com o Pio XII, o colégio nosso. Aí, as pessoas diziam, mas era 25 anos do colégio, então, não, acho que vamos conseguir. E nós tínhamos um pistolão grande, que os nossos superiores eram jesuítas, e eles tinham uma ascendência muito grande sobre o Pio XII, muitos tinham muita proximidade. Então, como lá na Secretaria de Estado negaram, aí recorremos ao superior deles, e ele foi com o Papa, e disse, olha, o que o presidente gostaria de uma audiência? Dizia, eu também quero. Aí nós recebíamos audiência, e aquela primeira audiência, até eu podia contar, assim, de parênteses, foi um fiasco. Por quê? Porque nós fomos, assim, realmente selvagens. Conta! Porque nós éramos, quase 200, quer dizer, fomos com o Papa, e o Papa nos respeitou com a cordialidade, ou a simplicidade, fez o discurso dele, aí, no fim, tinha uma fotografia, todo mundo avançou em cima dele, queria pegar a mão dele, e quase cometeu um papicídio. Aquela loucura, né? De estar junto com o Papa, queria pegar o Papa, né? E ele não tinha levado nem bar da Suíça, nada, nem veio sozinho lá para a sala. E até no fim, ele conseguiu essa farsa aí, de fininho. E aí nós passamos uma vergonha. Foi feio aquilo, né? Bom, ele disse, nunca mais. Pois não é que, dois anos depois, pedir uma outra audiência, ele deu? E aí se comportaram bem? Muito. Aí, quando ele nos recebeu bem, nos colocaram cadeiras para sentar, bancos para sentar, e aí ele fez o discurso. Quando ele saiu, todo mundo com aquele respeito, aquela beleza. E daí ele disse para o reitor, que era o mesmo da outra vez, nós somos disciplinados, Alessio. Só agora disciplinados, né? Ele lembrava, é. Lembrou ainda, de dois anos anteriores. Então, quer dizer, mas ele era assim, nessa cordialidade, quando ele entrava na vasilha de São Pedro, era uma festa. Colocavam, era mais ou menos como o Papa Francisco. Ele, quando entrava, então, dava o Solideu, ele tirava o Solideu, dava e trocava o Solideu. Até chegar no altar, trocava uns 20 Solideus que ele dava, colocava na cabeça e já dava outro. Isso o Pio XII. Pio XII. Ele é um homem muito simples. Pois me surpreende. Muito bom. A imagem que eu tenho é muito próxima dele. Aí, claro, então, ele tinha uma aceitação popular, uma veneração do povo e uma sabedoria. Os grandes problemas do mundo, ele abordava e discursos bem veementes que ele fazia. E repartiu no mundo inteiro, principalmente mensagens natalícias dele. Bom, depois veio João XIII e aí pensei, bom, agora está aquela simplicidade dele. Ele, por exemplo, só para... E Fioretti, como diziam os papos XIII, ele era um papo que quebrava protocolo, né? Então, estava aquela áurea de simplicidade, de cordialidade. Então, um dia ali, uma audiência com os diplomatas, faz sempre uma... 1º de janeiro, então, recebe esse ano novo. Ele entrou, sentou e começou a falar. Depois dele parou e disse, bom, agora vamos ver o que os senhores nos prepararam. Aí, falei, o discurso. Quer dizer, ele era assim, aquela simplicidade, mas cativou o mundo. E as pessoas gostam, assim, dessa espontaneidade que em que Deus não se podia conceber. Aí, veio João Paulo I. O senhor estava lá em Roma? Não, aí veio Paulo VI. Ah, o Paulo VI. Isso também. Isso ainda peguei, dois anos ainda, peguei nove anos lá em Roma. Então, Paulo VI, foi a continuação. Só que, claro, aí foi até um choque de água fria, como eu diria. Aquela espontaneidade pior de João XXIII, de repente, meu Papa, então é sábio, tem uma grande envergadura, assim, grande Papa. Cada época tem um Papa que realmente precisa. e aí o pessoal dizia, era Paulo VI, ele dizia, Paulo Mesto, Paulo Triste, ele não sabia sorrir, angustiado, assim, preocupado, a voz vinha aliado fundo, assim, preocupado com os problemas do mundo. Ele teve concílio, ele que levou o concílio para a frente, realmente foi o grande Papa do concílio. Então, foi dezesseis anos, Papa. E no fim da vida dele, também ele sofreu muito, até para caminhar. Ele também tinha pensado em renunciar, mas naquela época todo mundo desaconselhava a renúncia do Papa. E então, claro, ele ficou até o fim, porque senão não entregava para quem? Ele é o Supremo. Aí entrou João Paulo I. E aí? Aquela morte inesperada? Pois é, inesperada. Como é que o senhor entende aquela morte? Bom, o João Paulo I, claro, ele foi mostrado, mas não dado. Ele era um homem... Mostrado, mas não dado. Ele seria assim, do sorriso, da simplicidade. E ele era um homem que o pessoal não sabia, que ele sofria, ele era doente, tomava um monte de remédio. E aí, claro, com as preocupações todas que teve como bispo de Roma e então Papa da Igreja Universal, e de repente, o senhor tinha doidinho, acabou. O senhor não questiona a morte dele, porque aqui fora a gente questiona. Não, não, não se questiona. Isso era... Quer dizer, claro, ele talvez tivesse até tomado remédio, mas como normalmente as pessoas doentes, tomam muito remédio, trocam o remédio com o outro, pode ter acontecido. Que doenças ele tinha? Ele tinha várias, várias doenças. Então, ele estava... expressão, todas as coisas aí. Normalmente, os cardeais que estão escolhendo o Papa não sabem das condições de saúde dos candidatos? A saúde, normalmente, não. Eles olham assim a pessoa... Por exemplo, olhando agora o Papa Francisco, se fosse olhar assim, ele já tem um pulmão só. Não tem condição? Olha, enfrentou essa maratona no Rio de Janeiro com uma força, uma vigor, e essa idade que teve, e foi bem. Nesse sentido, até a doença, vamos entregar nas mãos de Deus, mas talvez seja a providência. Aí veio João Paulo II. Com quem o senhor teve uma relação mais estreita? Sim. O senhor trabalhou com ele? Sim, aí depois fui lá nascer de estado, e foi numa época muito complexa, porque foi depois do seu atentado. E até as pessoas achavam que ele levou tempo para se recuperar. E até a pessoa achava que fosse uma bala envenenada, e que não teria condição de recuperação. E uma primeira vez, ele, com aquela ânsia de trabalho, ele saiu um pouco prematuramente, e recaiu. E ficou mais tempo aí, depois teve que se resguardar muito mais, porque ele, realmente, atrasou a vida dele por uns 10 anos. E na saúde, a precariedade dele, então ficou sofrendo a vida inteira, as consequências desse atentado. Então, quando eu cheguei lá, ele tinha saído no Brasil, um ano antes. Então, no Brasil, claro, aquela... é brasileira, o papo é brasileiro. É na uso. e gaúcho. E ele, a gente fazia questão, brincar com ele, sempre quando íamos ao papo, gaúcho, uxo, uxo. E depois, mas uma canção que ficou, aquela, a benção João de Deus, que foi, percorreu o Brasil inteiro, ele sempre, todo lugar, ia se... e ele cantava junto, depois. E quando nós, principalmente depois, quando era bispo, já entramos no papo, a gente cantava esse canto. E ele ficava feliz, porque realmente a acolhida do brasileiro é fora de série, como também... e ele...